A reprovação e o abandono escolar são problemas que afetam a educação em diversos países. A reprovação ocorre quando um aluno não alcança os resultados esperados e é obrigado a repetir o ano letivo. Já o abandono escolar ocorre quando um estudante interrompe seus estudos antes de concluir a educação básica. Esses problemas têm consequências negativas tanto para os alunos quanto para a sociedade como um todo. A reprovação e o abandono podem levar à desmotivação dos estudantes, baixa autoestima, falta de perspectiva e dificuldades futuras no mercado de trabalho. Para enfrentar esses desafios, é necessário adotar medidas que promovam a inclusão e o sucesso educacional de todos os alunos. Isso inclui a implementação de programas de apoio pedagógico, a criação de ambientes escolares acolhedores e inclusivos, o fortalecimento da parceria entre escola e família e a valorização do papel do professor. Além disso, é fundamental investir em políticas públicas que garantam a universalização do acesso à educação de qualidade, com infraestrutura adequada, formação continuada dos professores e currículos que dialoguem com a realidade dos estudantes. Em suma, a reprovação e o abandono escolar são desafios que exigem ações conjuntas dos governos, escolas, professores e famílias. É preciso investir em políticas educacionais inclusivas e proporcionar um ambiente propício ao aprendizado, para que todos os estudantes tenham a oportunidade de se desenvolver plenamente e contribuir positivamente para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto